Já é tarde amor Vá dormir porque eu preciso ir embora Assim que eu chegar em casa ligo pra você Nem por um minuto eu vou te esquecer Te amo demais e amanhã a gente se vê Joga pra cima e vai! Rapaziada, tô no jeito, já botei minha princesa pra dormir Me pega em casa, tô indo guardar meu carro Ligo pra ela e tô livre pra sair Meio perdido e agora tá tudo certo Ainda é cedo e tem uma festa aqui por perto Passa no posto e me traz uma latinha Que hoje a noite nós vamos perder a linha Se por acaso ela ligar no meio do caminho Eu me tranco no carro e finjo que estou sozinho Tenho perdido, eu tô à toa Eu vou pra festa, eu vou beber e eu tô de boa Tenho perdido, fui pra balada Ela nem pode imaginar Ela nem pode imaginar Que eu tô no meio da mulherada Cadê o grito da mulherada? Rapaziada, tô no jeito, já botei minha princesa pra dormir Me pega em casa, tô indo guardar meu carro Ligo pra ela e tô livre pra sair Meio perdido e agora tá tudo certo Ainda é cedo e tem uma festa aqui por perto Passa no posto e me traz uma latinha Que hoje a noite nós vamos perder a linha Se por acaso ela ligar no meio do caminho Eu me tranco no carro e finjo que estou sozinho Tenho perdido, eu tô à toa Eu vou pra festa, eu vou beber e eu tô de boa Tenho perdido, fui pra balada Ela nem pode imaginar Que eu tô no meio da mulherada Meio da mulherada Valeu!